Eu vou pro ar No azul mais lindo Eu vou morar Eu Quero um lugar Que não tenha dono Qualquer lugar Eu Quero encontrar A rosa dos ventos E me guiar Eu Quero virar Pássaro de prata E só voar Música É Aqui onde estou Essa é minha estrada Por onde eu vou E Quando eu cansar Na linha do horizonte Eu vou pousar Música 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.